Olha, tem novidade na rede municipal de ensino. Atenção, pais de alunos. Na segunda-feira, cada escola irá disponibilizar materiais para os estudantes realizarem tarefas em casa. O nosso repórter Jovan Petri fez uma matéria e eu quero o Gago aqui no ar. Sem mimimi, Gago. Sem mimimi. As aulas retornam na segunda-feira, dia 25, mas calma, de forma não presencial. É o que o município, já divulgado através de decreto assinado pelo prefeito Ulisses Maia, chama de Plano Emergencial de Aprendizagem Não Presencial. Secretária de Educação, Gisele Colombari, de que forma vai acontecer isso? Sim, esse plano emergencial vai acontecer da seguinte forma. A partir da semana que vem, dia 25 de maio, nós vamos estar com os nossos professores nas escolas, já fazendo a primeira entrega desse material. Então, os pais deverão ir até a escola com data agendada, horário agendado, de acordo com o cronograma de cada escola que será divulgado, para fazer a busca desse material. É um material que vai corresponder a 15 dias de atividade, em caráter obrigatório, valendo como frequência e também como avaliação. O que está sendo realizado dessa forma? Então, a princípio, logo que houve a suspensão das aulas, a nossa expectativa de retorno seria para maio ou junho, e nós vimos que isso não se confirmou. Como nós temos uma obrigatoriedade legal, uma lei federal que nos impõe o cumprimento de 800 horas ano, se nós não iniciarmos essas atividades com as crianças de reposição do calendário, nós estaremos comprometendo o ano letivo. Então, daí a necessidade de rever a estratégia e iniciar com esse trabalho. Foi uma medida que nós estudamos, sendo a mais viável no momento. É a ideal? Não. Nós sabemos que nada substitui a sala de aula, onde o professor está frente ao seu aluno fazendo a mediação. Mas nós necessitamos, nesse momento, retomar a rotina com os nossos alunos. Anteriormente, a Secretaria de Educação, através da Prefeitura, disponibilizava o material, os pais acessavam de forma não obrigatória. Agora não, agora é obrigatório, até porque existem normas e determinações a serem cumpridas para o aluno e também os pais. Isso mesmo. Desde a suspensão das aulas, a Secretaria disponibilizou no site da Prefeitura essas atividades de apoio extra-classe, mas de forma facultativa, para que essa rotina não fosse rompida. Entretanto, agora visando o cumprimento do calendário escolar e também a retomada de todos, porque como nem todos estavam fazendo as atividades, e nós sabemos da importância disso para os nossos alunos, é que agora passa a ser, então, em caráter obrigatório. Aulas presenciais sem data definida? Sem data definida ainda. Tá bom. Secretário, obrigado pelas informações. Então, está aí. Os pais devem ficar atentos à programação de cada escola para daí sim fazer a retirada destes materiais, para que os filhos possam continuar as atividades escolares, mas em casa. Muito obrigado a você, Jovan, pelas informações. Notícia boa. O ano escolar está passando. Tem muitos pais preocupados. E eu quero falar com o senhor que é pai, a senhora que é mãe. Não se preocupe, não fique focado, preocupado com o ano escolar dos seus filhos. Fique preocupado, preocupada com a saúde deles. Tá bom? Com a saúde. É melhor você perder um ano escolar, mas não perder a vida do seu filho, que é mais importante. Tem uma menininha com oito anos, está no quarto ano, comprei um computadorzinho, ruimzinho, mas está bom para ela. Pergunta se ela assiste às aulas. Viu, Juninho? Não assiste, tá? Tem que dar bronca para assistir às aulas. E aí eu vou perder... Não, calma. Pai, mãe, muito bom o que o governo do Estado está fazendo, material disponibilizado. O senhor que é pai, a senhora que é mãe, passe lá, pegue o material, leve para o filho estudar. Se ele passar de ano do jeito que está, amém. Isso que é importante. Eu tenho certeza que a rede de ensino toda, ela não vai afrouxar no ensino, não. Vai pegar o pé, vai pegar. Agora tem muitos pais preocupados, tem que voltar logo às aulas. Não, não tem que voltar às aulas logo, não. Tem que voltar com segurança. O que o governo do Estado está fazendo é o correto. O que o governo do Estado está fazendo é o correto.